O senhor tem 54 anos. Em outra época da vida, já consumiu algum tipo de droga considerada ilícita no Brasil? Olha, já respondi isso mais de uma vez, quando tinha 18 anos, experimentei maconha e ficou por aí. E não recomendo que ninguém faça. Fala aí, galera. Beleza? Bom, essa semana o candidato a presidente, o Aécio Neves, que não sei se é coincidência, esse sobrenome dele é Neves, que a Neve é branca, não sei se tem a ver se é coincidência ou não, mas enfim, ele andou falando contra a descriminalização da maconha e também contra a ilegalização. E é bom deixar claro que não tenho nada contra o pessoal que usa cocaína, até porque eu sou a favor da legalização de todas as drogas. Eu sou contra a hipocrisia de um candidato a presidente que... O Aécio chegou a cair na minha, tá? Segue daí. Aí. Eu acho que ele devia, no mínimo, fazer o debate da legalização das drogas, já que, como candidato a presidente, uma pessoa já tem obrigação de fazer isso, pô, como usuário, então, tem mais obrigação ainda, né? Olha aí o que esse raiz não falou. Pô, o Aécio. O vizinho do Brasil, Uruguai, legalizou a produção e o consumo de maconha, que é proibido no Brasil. O Brasil deve olhar essa experiência e, eventualmente, segui-la? Deve olhar essa experiência como outras em outras partes do mundo, mas não acredito que segui-la. Eu não gostaria de ver o Brasil como cobaia de uma experiência que não se sabe qual é o resultado. Já me manifestei sobre essa questão mais de uma vez. não acho que essa seja uma agenda pro Brasil. Não sou a favor, pra ficar claro, da discriminação. Bom, ele falou que a legalização da maconha não é uma agenda pro Brasil. Como assim? Então, daqui a quatro anos, caso ele seja eleito presidente, é que eu vou voltar a ter chance de legalizar a maconha depois que ele sair do poder. Bom, tomara que o FHC dê uma bronca nele, né? Porque, ô Fernando Henrique, o senhor que... Eu sempre vejo os noticiários aí, citando sempre o FHC como o cara que vai levar esse debate de legalização lá pra fora, não sei o quê. Ele é... Se eu não me engano, pelo menos, ele é do PSDB, né? Ou será que já mudou de partido? Todo mundo muda de partido tão rápido. O senhor sabe que um quarto da população carcerária no Brasil, que é mais de meio milhão, é por conta de algum tráfico de drogas. Pequenas quantidades, às vezes. E vão pra prisão. E vão pra prisão. Pra prisão. Pra prisão. É bom isso? Não, claro que não é bom. Claro que não é bom. Claro que não é bom. Por isso, eu tô propondo uma inflexão profunda na reforma do Código Penal, do Código de Processo Penal, onde nós possamos dar vigor, agravar as penas dos traficantes. Bom, ele já se contradisse aí, não precisa falar nada, né? Ele diz que é contra todo esse número de pessoas encarceradas e logo depois diz que tem que aumentar a pena de traficantes. Então, ele quer que as pessoas fiquem mais tempo na cadeia. Se a pessoa fica mais tempo na cadeia e se vai prendendo mais gente, então vai ter mais gente na cadeia. A não ser que eu esteja fazendo as contas totalmente erradas. Eu acho que não tô, não. Eu sou bom de matemática. Agravar as penas dos traficantes, é esses que nós temos que buscar. E, obviamente, compreender que esse tipo de pequeno delito pode ter punição, e deve ter sim, mas punições paliativas, trabalhos comunitários. Bom, e é meio paradoxal isso aí, né? De aumentar a pena de traficante e diminuir a pena do usuário. Eu fumar maconha não tem problema. O cara me vender a maconha tem problema. Mas, se eu fumar maconha, é o que eu comprei de alguém? Pô, pra eu fumar maconha, alguém precisou vender a maconha pra mim? Então, devia ser um crime parecido. Nenhum dos dois veio preso. Bom, o único jeito de você tirar as pessoas da cadeia, por causa de tráfico de drogas ou por causa de uso de drogas, é você regulamentar o comércio de drogas. Que aí o cara que tá vendendo a maconha, ele, em vez de ir preso, quando ele vende uma maconha sem pagar imposto, etc., ele vai pagar uma multa. E vai ter que se regularizar. Assim, com essas pessoas com comércio regulamentado, quem tá preso hoje por tráfico de drogas, teria que sair da cadeia e poder vender maconha legalmente. Assim, é o melhor jeito de essas pessoas voltarem a entrar, é, ir. Assim seria o melhor jeito de reintroduzir essas pessoas na sociedade. Elas já voltariam pra atividade econômica que elas saíram e foram pra cadeia. Já tem uns contatos ali, já sabem fazer essa atividade econômica. Os caras são, geralmente, são bons vendedores, inclusive. Pô, quando eu ia na boca, assim, um tempo atrás, eu chegava lá, achava até que era um shopping. Os caras ficavam, vem, vem aqui, pô, a minha tá boa, outra não, não é minha aqui, que não sei o quê. Aí eu ficava, caramba, e agora? Com o que que eu compro? Pô, não sei o quê. Os caras são bons vendedores. Se desse uma chance pra eles trabalharem com um comércio bom, ou se desse uma chance pra eles trabalharem com um comércio regularizado, de repente eles poderiam ter uma carteira assinada, ganhar 13º e trabalhar melhor que muitos vendedores de loja por aí. Mas aí por que o Aécio Neves é contra isso? Bom, ou porque ele não quer que o pobre ganhe dinheiro, ou porque ele quer que o pobre seja preso, ou porque ele quer que o pobre seja morto, ou porque ele defende o tráfico. Que, eu acho que não seja muito improvável, não. Pô, depois de aquele helicóptero de 400 tonel... Ih, 400 tonelado no helicóptero nem cabe. 400 quilos de cocaína dentro de um helicóptero? Seu nome, por exemplo, foi ligado à queda de um helicóptero agora, recentemente, em Minas Gerais, com 400 quilos de cocaína. É uma piada, né, cara? Tá preparado, senador? Isso é uma piada, cara. Pô, ia fazer uma puta festa de comemoração depois que fosse eleito presidente, se ele fosse eleito, né? É uma piada, cara. Bom, aproveitando que a gente tá falando do S. Neves e esse ano de eleição, pra você ficar ligado aí que tem vários candidatos que são legalais e a gente costuma fazer no Rampadão uma lista de candidatos verdes e candidatos que a gente não vota de jeito nenhum. Então, fica ligado no Rampadão. Mais um motivo pra acompanhar o site, que a gente sempre faz uma lista bem maneira, costuma entrevistar alguns candidatos. E eu, particularmente, já tenho o meu. Depois eu expando pra vocês, mas a maioria já sabe quem é. Valeu. Liberdade, Geraldinho. Bom, dá parabéns pro Renato Cinco, que faz 40 anos hoje. Sempre tá defendendo a causa aí. Também é meu camarada. Parabéns, Gordinho. 40 anos aí de defesa da legalização da maconha. Juntos, vamos conseguir. Ah! Cinco, cinco, cinco.